E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, estou de volta para vocês que vai trazer mais um mod muito bacana, mais uma atualização do FSB 2022 versão 2, o melhor mod que existe com os elencos completos, gráficos FUSHD e tá aí créditos totais aí a galera da FSB Team, né, formada pelo Golden Mods, Senhor Celio, Elde Plays e Dependente. E créditos extras aí para BR Kitmaker, PES Logos, LS Kits, SN Kits, Uniformes para DLS e FTS 15, FTS todo e mais, criador dos multiplacares e Bluebook. Lembrando pessoal, dados de transferências e kits atualizados até o dia 18 de outubro de 2021 às 5 horas, se acontecer transferência depois dessa data, se quiser faça ela manualmente no bode ou espere a outra versão do patch sair. Lembrando, é isso aí pessoal, então fica ligado aí que o mod vai atrasar até o dia 18, eu tô gravando bem depois do dia 18, então peço desculpa vocês aí pela demora. Mas é isso aí, vamos conferir aqui modos de jogo, ver os torneus, as principais ligas que vão ter, Premier League, FA Cup, né, vai ter sempre a liga e a copa de cada competição aqui, né, de cada liga aí, beleza? Vamos lá então, dados personalizados, Premier League, vocês podem conferir o time do Arsenal, vou mostrar aqui o time do Arsenal, bem topzera aí para vocês, né, beleza? Aston Villa, né, que já não conta mais com o Grealish, é, Brentford, vocês podem conferir também, tem esse outro time aqui, tem o Everton do Richardson, topzera pra cacete mesmo, tá aí o Richardson aí, né, joga demais. O Burley, é o Burley? É Burley. O Chelsea, o Chelsea tá aí com o Lukakão, né, que já fez seu gol já, topzera demais, tá aí o Lukaku. Temos também o Crystal Palace, temos aqui o Leicester City, que tá aí, né, a todo vapor na Premier League. Leeds Knight, temos aqui o time do Liverpool, aqui no, aqui, né, topzera da galáxia. Manchester City e o Grealish tá aqui, né, o Camisa 10 aí, topzera demais, tá aí. Gabriel Jesus, Fernandinho, Gudogan, todo mundo aí, né. Manchester United, vocês podem conferir, Cavani, tá aí, Fred, Sancho, Rashford, não sei se vê algum outro jogador por último aí pra essa, pra o time do Manchester United, mas tá aí. Tottenham, vocês podem conferir o Tottenham, Harry Kane, Dele Alli, tá aí, né, temos o Remyon Sun, tá aí, beleza. E o Gareth Bale, sabe se o Gareth Bale voltou lá pro Real, mano, eu tô meio perdido, né, galera, o Gareth Bale não tá aqui, não, sei lá, se ele for emprestado. Ai, não tem nada, nem tem nada. O Watford, beleza. West Ham United, Marco Antônio, né, acho que é o Marco Antônio, será o nome, mas tá aí, beleza. E temos o Wolves, ok? Bom, próxima liga é a Skybat Championship, tem vários times aqui, como o Banner Mouth, temos o Bristol City, temos aqui o Big Man City, é, Big Man City, Blackpool, Blackpool, né, Blackpool, Blackbird Hovers, acho que é assim, né, beleza. Hull City também tá aqui, Covertree City, temos também o Cardiff City, Cardiff City, Mirasburg, beleza. Outro time aqui, o Luton Tau, temos o Norton Forest, beleza, temos aqui embaixo o Shelf United, temos esse time aqui embaixo que é o Petersboro United, rapaz, que time, que nome é esse. O Stoke City, que até hoje não sumiu, né, triste, lamentável. Fran City, com a sua nova logo aí, bem topzera da galáxia, West Bromwich, né, bom, tem uma cachorrada latindo aqui, galera, vocês me desculpem aí, porque tá complicado, né. A Liga Francesa, PSG, claro, vocês tão querendo ver o Messi aqui, né, overall 94, camisa 30, topzera demais aí, né, temos o Messi, temos o Sérgio Ramos, temos o Hakimi e temos já o Hinaldo aqui, né, sensacional. Chaves Simons aqui, bem topzera mesmo, né, galera, tá bem aí. Mônaco, vocês podem conferir o time do Mônaco aí, beleza, temos aqui o time do Bordeaux, temos o time aqui do Clemente, Fud, acho que é assim, né. O time do Lyon também, claro, tá aí o Lyon com o Debele, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, que fizeram um baita golaço aí, né, topzera no último jogo deles aí. Temos aqui, claro, não podemos esquecer do Olympique de Marseille, que tem, claro, ninguém menos que o Gerson, Benedetto também, o argentino, né, acho que é, Benedetto argentino, acho que é, né, espero que seja. Bom, temos o Mets também, temos o Stand Reinais, sei lá, agora a gente tem que saber qual time é que o Messi vai estrear contra, né, que o Messi pode fazer seu primeiro gol aí com a camisa do PSG. Estamos muito ansiosos aí pra essa estreia do Messi pelo time do PSG. Bom, a Bundesliga, que é o Campeonato Alemão, temos aqui esse time da Forinha Verde, time da Sorte, né, o Eta Berlin, tá aí o Eta Berlin do Matheus Cunha, brasileiro. Temos o Eitrath Frankfurt, Bahia de Munique, que tá aí sempre atropelando os times aí, né, topzera. O Bahia de 04, temos também o Augsburg, e mais aqui embaixo temos o Borussia Dortmund, o Duellen, Harland, Toca, Torgan, Arrasar, todo mundo. Nossa, mano, que time que tem jogador com borra, velho, tá doido, mano, ó, tem o Reina aqui, eita, mano, Renier, né, ex-Flamengo, é, ex-Flamengo, Renier. Eu acho que é, né, mano, Hummels, Reus, todo mundo aí do time do Borussia Dortmund. Hoffenheim, beleza, Union Berlin, é, aqui também temos o Wolfsburg, o Mainz 05, o Freiburg, é, bem massa, bem show demais. Bom, agora o Campeonato Italiano, galera. Tínhamos o time do Milan, claro, o time do Milan tá aí com quem? Nada mais ou menos que o Giroud, que já estreou, já metendo dois gols lá, já, né, tá aí o Giroud. O Empoli, o Empoli, tá aí, o Atalanta também, a Fiorentina, claro, tá fazendo parte aí também, né. A Juventus, do Cristiano Ronaldo, ninguém sabe como é que vai ser, qual vai ser o destino do Cristiano Ronaldo, né. Temos o Caio Jorge, Caio Jorge era jogador do Santos, né, Flamengo, sei lá, tudo é Flamengo. Tá, até parece que todo jogador que sai do Brasil sai do Flamengo, Lásio, acho que é do Santos mesmo. Napoli, vocês podem conferir, o Atalanta, temos a Inter de Milão aqui, topzera de amanhã, né, Zeco, né, Pericite, não sei, Salcedo, não sei quem foi que chegou. Alex Sainz tá aqui, caraca, até hoje, né, mas tá aí. A Roma, tá aí a Roma, Bictária, Abraham, bem show, temos o Salernitana, meu irmão, que cada time é esse. A Sampdoria, tá aí a Sampdoria, que perdeu pro Milan no último jogo. Sansuolo, temos aqui também o time do Torino, o Espesia Cálcio, a Udinese Cálcio, e por último aqui temos o Venezia, 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 é isso aí. Bom, agora temos lá a Liga Santander, vamos começar logo direto pelo Barcelona, né, que tá aí com o Balde, Colado, Bright White, Coutinho, temos o Ansu Fati, Griezmann, um Titi, temos aqui Royal England, temos aí o Eric Garcia, Rick Puigde, Desti, Ronald Araújo, Menso Depey, Bright White, não, o time do Barcelona tá aí, né, daquele pique, mano, daquele pique. Atlético de Bilbao, time de Bascos, jogadores Bascos, né, só atuam jogadores Bascos aqui nesse time, temos aqui o time do Atlético de Madrid, bem top, acho que eles não fizeram tantas contratações, não sei. E temos, claro, o time do Real Madrid, que conta agora com o, que conta, né, com o Alabá, Garrett Bale, que voltou, então tá certo, então o Garrett Bale tava emprestado lá pro Tottenham, né, acho que o Tottenham não quis comprar ele, sei lá, mas eu sou mais o Garrett Bale lá no Tottenham, né. Eu não sei, né, mano, ah, depende, não sei, eu acho que ele não tava feliz muito no Real Madrid, não. Deportivo Alavés, beleza, Celta de Vigor, Getafe, Osasuna, vocês podem ver aí, o Real Sociedad aí, né, o Real Sociedad, o último aí que tem o Bautista, deixa eu ver aqui mais, o Ila José, Ilarramendi, Portu, Oya Zabal, Sevilha tá aí, o Valença também, beleza, o Vila Real, e aí saiu o Campeonato Espanhol. Bom, e temos a Superliga da Turquia, né, temos a Liga da Turquia, vou mostrar alguns times aqui, Mário Balotelli tá aí, marcando presença nesse time, também não conheço o nome desse time, Besiktars, são vários times aqui da Liga Turca, que eu desconheço, vocês me desculpem, mas eu desconheço, Falcão ainda joga? Joga, tá aí o Falcão, topzera, Fenerbahçe da Turquia, tá aí o Mesutiozil, Luiz Gustavo, Brasileiro, Perotti, Valência, né, vários jogadores aí que eu nem sei pronunciar o nome deles, mas estão aí fazendo parte desse time aí da Turquia, né, que é o Fenerbahçe, temos vários outros clubes aqui embaixo, temos esse outro time aqui, gente, eu não vou pronunciar o nome, porque eu não sei mesmo pronunciar o nome, eu não vou saber mesmo, né, mas tá aí vários times, do Campeonato Turco, que tem gente lá da Turquia que me acompanha, né, resto da Europa 1, temos o Ajax, que é da Holanda, temos o Benfica, né, de Portugal, temos o Braga também de Portugal, temos o Celtic da Escócia, temos o PSV da Holanda, temos o Molde, Molde, eu não sei onde é que esse time é, esse aqui também não sei onde é que esse time é, final é lá da Holanda também, Porto de Portugal, Rangers, que também acho que é da Escócia, né, esporte de Portugal e o Zenit, que é da Rússia, beleza? E mais aqui embaixo vamos ter o Braseirão Série A pra vocês, vamos lá, América Mineiro, tá uma ameriquinha, né, firme e forte na Série A, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, temos o Atlético Mineiro, que tá um baita time, agora só a gente tem que ver se vai conquistar algum título, né, montar um time máximo desse, não ganhar um título, ó, Diego Costa tá aí, já, Keno, Hulk, Savarino, Eduardo Sacha, Eduardo Vagas, Sávio, que mais? Nath, Fernandes, gente, mano, eles montaram um time top mesmo, e agora simplesmente, né, e ficar desse jeito aí, mano, é complicado, né, e não ganhar nada, Bahia, vocês podem ver aí o time do Bahia, temos aqui também o time do Ceará, o time da Chapecoense, beleza? O Corinthians, tá aí o time do Corinthians, que não sei como é que tá a situação deles, Cuiabá, Flamengo, que tá todo vapor e sempre metendo goleada nos times, né, ninguém sabe se vai ser campeão brasileiro dessa vez, mas tá aí, Fluminense, né, que perdeu aí, empatou, quer dizer, com o Galo, né, conseguiu segurar o Galo, o Grêmio, olha o Grêmio aí, o Internacional, rival do Grêmio, também tá aqui, Juventude, Juventude tá aí, não sei como é que foi o último jogo dele, Palmeiras, tá o Palmeirinhas aí, né, topzera, temos o RB Bragantino, que ganhou do Ameriquinha de 2x0 no último jogo, que eu acho que eu não vi não, eu só vi o placar, São Paulo, tá aí o São Paulão, e o Santos Futebol Clube, Léo Batistão, que veio lá da Europa, eu só esqueci o time que ele jogava, mas eu só lembro que ele jogava na Liga Espanhola, eu acho, Esporte Recife, bem show demais, beleza? E do lado vamos ter o Brasil no Série B, temos o Havaí, beleza, temos o Botafogo, do Rio de Janeiro, o Brusque, também, o CRB de Alagoas, temos o time do CSA, que é de Alagoas também, o Confiança, que eu não sei onde é que é, temos o Coritiba, bem show o Coritiba aí, o Cruzeiro, tá o Cruzeiro, e tá com uniforme ali, galera, tá com uniforme verde, não, tá com uniforme só azul e branco, pensei que tava com verde, Goiás, o Londrina, beleza, temos aí também o time do Náutico, Operário, beleza, Ponte Preta, olha aí o Ponte Preta, o Remo também está aqui, Sampaio Correio, o Sampaião vem, né, o Vasco da Gama também está aqui fazendo parte, Vasco da Gama, o Vila Nova, olha o Vila Nova aí, e por último temos o time do Vitória, galera, é isso aí, conferimos quase todas as ligas, né, mano, temos o resto da Europa, dois, que são aí times como o Ferec Varos, é, Sescá de Moscou, não, Locomotivo Moscou, Maccabi Tel Aviv, né, é um time aí bem doido que eu não sei, Salzburg, temos o Slava Praia, temos o Olympiacos, temos aqui também o Shakhtar Donetsk, né, que tem Dentinho, o Maicon, Stefanenko, Alan, Patrick, Dodô, Marlos, Ismael e Marlon Santos, é um time de brasileiros aí, né, gente, beleza, e aqui embaixo vamos ter o resto do Brasil, que é o Guarani, o País Sandu, papão, né, a portuguesa, e é isso aí, e mais embaixo vamos ter Superliga da Argentina, aqui temos o Boca Juniors, temos o time do Defensa e Justiça, temos o time do Independente, e aqui temos o Racing Club, e o último temos o time do River Plate da Argentina, beleza, galera? Aqui é o Stars League, temos aqui o time de São Paulo, 2005, temos o time do Santos, de 1963, temos o time de 1981, 2000, beleza, o Palmeiras, de 99, o Internacional, de 2006, que foi campeão em cima do Barcelona, eu acho, e o Grêmio de 1983, beleza, galera? Bem show demais, partida rápida, vamos aqui testar aqui, vamos testar o time do PSG mesmo, né, o time do Messi aí, o time do Messi vai ser contra esse time aqui mesmo, ó, beleza, vamos lá, ver se a gente consegue marcar um golzinho com o Messi aqui, rapidão, mano, é só um teste, mano, só um teste, boy, só um teste, boy, deixa eu só ver como é que tá conferindo aqui os controles, é só um teste, boy, uau, boy, é só um teste aqui, velho, isso só porque eu tava testando ele, deixa eu ver se eu consigo fazer um gol aqui, vamos lá, foi, manda pra você lá no fundão, pega essa bola, pelo menos pega essa bola, né, tentando fazer um teste aqui, ih, é o Messi, bicho, é o Messi, galera, ai, colasso, tá desgrama, tá doido, Messi? Só um teste aí, né, Messi, fazer um golzinho com o Messi aqui, velho, tentando fazer um teste aqui com o Messi, ih, mandei a bola pra ele, bapê, 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 pra trás o Verratti, cadê o Messi? Ninguém sabe onde é que o Messi tá enfiado, ô, mano, pegou daqui, é gol, fio, ó, toma, ah, o Messi chuta só reto, mano, mas parece que eu não vou conseguir fazer gol aqui não, mas só pra vocês darem uma olhadinha aqui no Messi aqui, ó, olha, mano, mostrando serviço, chuteira na top, olha o Messi, mano, camisa 30, quem diria, jogando pelo PSG, mano, Messi, mano, olha, chutou ali, quase, né, mano, mas tá bom, vocês tão vendo aí, né, tá, o time do PSG bem show demais, tá aí, né, com torcida aí, né, porque agora já tá tendo torcida, e é isso aí, né, galera, gente, quem quiser baixar o jogo tá na descrição, qualquer dúvida, deixa no campo dos comentários, como baixar, como instalar, tudo na descrição, confere aí, beleza, qualquer dúvida, deixa no campo dos comentários, vou estar tentando responder vocês, fiquem todos com Deus, até a próxima, falou, tchau e fui! Música 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 Música